Fala, galerinha! Estamos de volta, tá? Vamos fazer aqui as questões de número 21 e 22. O que é que eu coloquei essas duas questões juntas, tá? Dentro desse mesmo vídeo? Exatamente porque uma trata da parte de dividir em partes diretamente e a outra de dividir em partes inversamente. Se liga na dica e vamos pra cima da banca. Galera, a questão 21 diz o seguinte. José Souza, Paulo Almeida e Cláudio Prinô são três funcionários que têm que realizar, no total, para os três, 72 tarefas diariamente. Cada dia eles escolhem um critério diferente para repartir as tarefas. Por exemplo, no dia de ontem, eles decidiram que as 72 tarefas seriam divididas entre eles, diretamente proporcional às consoantes do sobrenome de cada um. Sendo assim, ontem, Paulo Almeida teve que realizar o total de tarefas igual a... Vamos lá, ó. Ele vai pegar 72, vai dividir em partes diretamente proporcional a quantidade de consoantes do sobrenome de cada um. Então, vamos lá, ó. José Souza, ó. Consoante eu tenho aqui, ó. Uma, duas, tá? Eu tenho duas consoantes. Então, ó. José Souza, vou chamar de J, tá? Duas consoantes. Paulo Almeida, ó. Só do sobrenome. Almeida, consoante, tem uma, duas, três. Tá? Eu tenho aí, ó. Três consoantes. Beleza? Eu tenho aqui, ó. Três consoantes. Que é do meu amigo Paulo Almeida, ó. Vou chamar de P. E Cláudio Prinô, aqui, ó. Uma consoante. Duas consoantes. Três consoantes. Quatro consoantes. Quatro consoantes, ó. Cláudio. Gente, ele vai dividir em partes diretamente proporcionais. Ou seja, quem tem mais consoantes vai ficar com o quê, gente? Com mais tarefas. Porque é diretamente. Quem tiver menos consoantes vai ficar com menos tarefa. Galera, eu já disse, ó. Toda vez que você tem o todo e tem as partes, você vai pegar o todo, ó. Quem é o todo? 72. E vai dividir pela soma das partes. É como se você fosse fazer um bolão, tá? Vou dividir 72 pela soma das partes. Então, vai ficar aqui, ó. 72. 2 mais 3 dá 5. Mais 4 dá 9. 72 por 9 dá 8. O que seria esse 8? O valor de uma parte. A minha constante. Ele quer Paulo Almeida, ó. Paulo Almeida aqui, ó. Ele tem quantas consoantes no sobrenome? 3. É só pegar 3 e multiplicar por 8. Por quê, ó. 8 é o valor de uma parte. Como Paulo tem 3 partes, 3 vezes 8. 24. 24 aí, letra A. Ah, professor. Então, se eu quiser saber aqui, por exemplo, de José Souza. José Souza tá com duas partes. 2 vezes quem? Vezes 8. 16. Ah, professor. Então, se eu quiser saber de Cláudio Prinô. Cláudio tá com 4. 4 vezes 8. 32. Gente, se você somar, ó. 24 aqui com 16 dá 40. Com 32. Dá o todo, 72. Pega o todo, divide pela soma das partes. A constante que eu encontrar é o valor de uma parte. Pega esse cara e multiplica por cada um dos seus valores. Tranquilo, gente? Então, isso aí é divisão em partes do quê? Diretamente. Gente, tem várias maneiras. Dentro do curso, eu ensino de três maneiras diferentes. Eu acho essa maneira mais rápida, mais prática. E na hora da prova, você tem que ganhar tempo. Tranquilo? Beleza pura? Então, vamos lá. Se liga agora nessa, ó. Você vai aprender a minha dica, o método do tapa. Se liga. O diretor de uma empresa designou uma quantia que será distribuída para os três melhores funcionários do ano. O prêmio de cada um será inversamente proporcional ao total de pontos negativos que cada um obteve em suas respectivas avaliações. O funcionário que mais recebeu tinha uma avaliação com apenas 12 pontos negativos. O segundo colocado obteve 15 e o terceiro 21. Sabendo que a quantia total a ser distribuída era de quem? De 24.900. O maior prêmio superará o menor em exatos. Gente, ele quer dividir 24.900 em partes inversamente proporcionais a 12, a 15 e a 21. E aí ele diz, ó. Ele quer saber o quê? O maior prêmio vai superar o menor prêmio em quanto? Vamos lá. Gente, obviamente quem teve mais pontos negativos vai ganhar menos. É inversamente. Gente, uma dica que eu dou logo de cara, ó. Toda vez que você tiver as partes, se der para simplificar, simplifique. Por exemplo, ó. Dá para que eu simplifique isso aqui, ó. Dá para simplificar aqui todo mundo por 3, ó. 12 por 3 aqui vai ficar 4. 15 por 3 vai ficar 5. E 21 por 3 vai ficar 7. Ou seja, ele está mandando dividir em partes inversamente proporcionais a 4, 5 e 7. Gente, quando manda dividir em partes inversamente, o que é que você vai encontrar aí de muita aula? A 4 transforma em 1 quarto, 5 transforma em 1 quinto e 7 transforma em 1 sétimo. Porque ele vai inverter as partes. Aí depois vai ter que somar as partes, vai ter que pegar e tirar o quê, gente? O MMC. Gente, vai perder tempo. Você vai aplicar o tapa. Professor, o que é esse tapa? Você tapa uma das partes e multiplica as outras. Que aí você não vai precisar trabalhar com fração, não vai precisar tirar MMC. Toda vez que você pega esse tipo de questão, que manda dividir em partes inversas, você tapa uma parte e multiplica as outras. Quando você aplica a minha dica do tapa, você está transformando o que era inverso em direto. Então, ó, bota assinamento, ó. Você vai tapar o 4, ó. Quando você tapar o 4, vai sobrar o 5 e o 7. Aí você multiplica esses dois. 5 vezes 7 dá quanto? 35. Aí você vai botar aqui embaixo, ó, o 30 e quanto? E 5. Ah, agora eu vou tapar o 5, ó. Quando eu tapar aqui o 5, vai ficar quem? Sobrando o 4 e o 7. E aí você multiplica esses dois. 4 vezes 7? 28. Bota aqui embaixo, ó. 20 e 8. Agora eu vou tapar o 7, ó. Quando eu tapo o 7, sobra quanto? O 4 e o 5. Multiplica. 4 vezes 5? 20. Pronto. Você vai trabalhar com essas partes aqui, ó. Como se fosse o quê? Diretamente proporcional. Só isso, gente. Acabou. O que é que você vai fazer agora, ó? Vou pegar o todo, que é 24.900, e dividir pela soma das partes. 35, 28 e 20. Vai ficar 24.900, ó. 35 mais 28, isso vai dar exatamente 63. Mais 20. 83. Gente, 24.900 dividido por 83, ó. E divida só o 249. 249, dividido por 83, dá 3, ó. Botando os dois zeros. 300. Acabou. 300 é o valor de uma parte. Gente, aí veja o que ele pergunta, ó. O maior supera o menor em quanto? Gente, se você olhar aqui, ó. O maior é 35. O menor é 20. Existe uma diferença aqui de quanto? Existe uma diferença aqui de 15. Ou seja, a diferença não foi de 15? É só você pegar isso aqui, ó, e multiplicar pela constante, que é quanto? 300. 15 vezes 300, dá quanto? Isso vai dar, ó, 4.500. Letra E. Mas, professor, como é que eu poderia fazer? Gente, você poderia pegar aqui, ó. 35 e multiplicar por 300. Vai dar o valor. Pego 20, multiplico por 300. Vai dar um valor. Se você subtrair os dois, vai dar exatamente 4.500. Mas o que foi que eu fiz logo? Ele perguntou, o maior supera o menor em quanto? Olha, se esse está com 35 partes, é o maior. Se esse está com 20 partes, é o menor. A diferença entre as partes é 15. Como eu pego isso e sempre multiplico por esse resultado aqui, 25 ou 15 aí, vezes quanto? Vezes 300, eu vou chegar em quanto? 4.500. Então, gente, falou em versamento proporcional, tapa neles. Voltamos depois com mais dicas. Vem pro Metal do Sol, mano.